Chegou o momento mais aguardado de muitas pessoas aqui do canal. Eu finalmente irei decorar a casa mais famosa do meu canal do YouTube, tá? Só que antes de começar esse vídeo, você se inscreve aí nesse canal e deixa aqui o like pra ajudar a gente que é muito importante, tá? E pessoal, o pessoal sempre, sempre, sempre me pede pra decorar essa casa. Inclusive, eu já decorei ela uma vez, tá? Só que o vídeo não saiu nesse canal, saiu em outro canal que eu tenho, que é um canal de cortes. Inclusive, esse vídeo tá disponível lá. Se você quiser ir lá ver também como é que ficou, é só você ir lá. Mas não é de hoje, pessoal, que muita gente me pede pra decorar esta casinha aqui. E como aquele vídeo não foi postado no meu canal principal, que é esse aqui, muitas pessoas não viram o meu vídeo decorando essa casa, pois no vídeo de hoje eu vou decorar neste canal aqui também. Só que, obviamente, a decoração vai ser diferente, porque eu não lembro como é que eu fiz a decoração naquele vídeo. E gostaria de dar um adendo aqui pra vocês. Tem um monte de gente que fala, nossa, Thales, seus speed build é muito difícil, e seus speed build é muito complicados. E, gente, eu consegui fazer o speed build dessa casa. Eu consegui copiar essa casa no Bloxbug aqui, tá? Porque é aquela casa antiga lá, que no caso é essa daqui, que eu gravei aquele vídeo lá do speed build. Eu já deletei ela há muito tempo, tá? Eu consegui copiar essa casinha aqui, gente, em menos de 20 minutos, tá? Então, foi bem fácil de copiar. Então, pra quem fala que meus speed build são difíceis de entender, é porque você tem uma certa dificuldade pra entender speed build, tá? Porque eu copiei essa casa extremamente rápido. E tem uma configuração no YouTube que você pode deixar o vídeo mais lento se você não conseguir copiar ele quando o vídeo estiver mais rápido. Então, é só você mexer nas configurações do vídeo que ele fica devagarzinho se você tiver uma certa dificuldade pra fazer speed build quando o speed build tá mais sábado, tá? Mas, enfim, eu vou começar isso aqui. Se inscreve no canal, deixa aqui like. É isso. Vamos lá. Vamos lá. Essa casa, gente, ela foi feita com o seguinte objetivo, ó. Ela tem um corredor, tem uma sala de TV, que dá pra botar também uma mesinha de jantar aqui se quiser. Um banheiro, um quarto e uma cozinha. É literalmente uma casa básica pra você que tá começando no jogo. É uma casa que não tem muitos cômodos, né? Ela é feita especificamente pra quem tá começando no jogo aqui, tá? Eu vou decorar essa casa sem utilizar nenhuma Game Pass, tá, pessoal? Já avisando pra vocês sobre como é que vai funcionar a minha decoração aqui, ó. Eu já vou começar, pessoal, fazendo o seguinte, ó. Eu vou vir aqui em mesas. Eu vou seguir o estilo Asteric, né? Até porque a casa, ela é nessa estética. Então, não tem lógica a parte de dentro dela ser diferente, né? Então, vamos começar aqui, ó. Eu vou começar aqui botando uma mesinha dessa daqui. Ou será que eu boto outra? Vamos ver o que nós temos de novo aqui, né? Porque sempre chega coisinhas novas aí. E como eu decorei essa casa já faz um tempinho, né? Sempre bom a gente tá dando uma... Uma analisada do que que temos aqui, ó. Tem essa mesinha aqui, só que ela não vai ficar legal, não. Eu vou botar essa aqui porque eu gosto muito dessa mesa, gente. Eu tenho um carinho muito grande por essa mesa. Porque eu acho ela muito fofinha, tá? Deixa eu pintar aqui de rosinha, né? O rosinha clássico, a estética. Só que a textura, eu vou botar essa textura aqui, ó. Porque eu acho ela mais legal, tá? Inclusive, eu até cogitei em mudar a textura de madeira pra essa daqui, ó. Eu vou botar tudo nessa textura aqui, ó. Porque eu... Cadê a textura, gente? Porque eu acho ela mais bonitinha, tá? Se eu fosse fazer essa casa estética nos dias atuais, eu teria feito ela diferente nessa questão da textura da madeira. Mas eu acho a textura dela muito bonitinha também. Eu gosto dessa textura de madeira. Só que depois que lançaram essa daqui, eu acho ela melhorzinha. Mas, enfim, gente. Eu vou manter pra ficar igualzinho a do Speed Build, né? Não vamos fazer nada diferente, não. Porque senão o povo depois vai estranhar. Beleza. Comecei botando uma mesinha aqui. Vamos aproveitar aqui, né? Vamos ver decorações todas, né? E vamos botar um vasinho ali em cima também. Porque é importante ter um vaso ali, né? Deixa eu procurar um vasinho aqui. Eu quero um vasinho bem bonitinho. Procurando aqui um vaso, 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 vaso. Esse aqui eu tô achando muito pequeno. Será que eu boto isso? Ah, ele é um vasinho discreto, gente. Eu gosto dele. Vai ser esse aqui mesmo porque eu acho ele bem discreto. Eu vou fazer uma decoração bem básica. Eu não vou fazer aquela decoração abarrotada de coisa. Eu quero botar uma cortina nessa janela aqui. Porque eu estou sentindo uma leve falta de cortinas aqui. Eu vou botar duas cortininhas aqui. Beleza. Eu não vou botar aquela cortina grandona porque eu acho que ela vai atravessar a parede. Vai ficar vazando aqui pra fora. E aí pode não ficar tão legal assim, né? Aqui, pessoal. Neste lugarzinho aqui, ó. Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui. Eu tô sentindo falta de alguma coisa nesse corredor. Eu não sei se é tapete. Eu acho que eu tô sentindo falta de tapete nesse corredor. Gente, eu tô achando esse corredor um pouquinho vazio. Então, vamos botar uns negócios aqui. Eu acho que esse tapete é muito grande. Ele vai cobrir tudo. Eu queria um tapete não muito grande. Só que esse daqui também é muito pequeno. E se eu fizesse, ó. Vou botar um aqui e outro aqui. É, vai ser isso mesmo, ó. Isso aqui dá pra fazer segue-pés, tá, gente? Vamos lá. E aqui, será? Eu vou levar ele até onde? Mais ou menos até aqui. Deixa eu ver. Aqui tem... Quantos blocos tem aqui, gente? Um, dois, dois e meio, né? Aqui, um... É, exatamente. Tá certinho, gente. Vou pintar ele de um branquinho. Não vou botar o branco mais claro. Senão, corre risco de ficar estourado, né? Tem também a textura. Tem uma textura nova que chegou. Que o Vitor, o nosso administrador do Discord, disse que ela fica muito bonita pra tapete. Que é essa daqui, ó. Vamos ver como é que ela fica. Aqui. Vamos ver como é que fica o nosso tapetinho. O problema é que aqui não dá pra pôr, porque como são vários em cima do outro, fica bugado. Mas, realmente, vai ficar muito bonito se eu utilizasse essa textura. Vou botar essa aqui mesmo, porque ela... O bug fica mais escondidinho. Não fica tão aparente assim, né? Beleza. Seguindo pra cá. Aqui nesse vãozinho aqui, eu vou botar uma mesinha. Uma mesinha. Deixa eu pegar uma mesinha bem bonitinha aqui, né? Uma mesinha pequenininha, gente. Não é aquelas mesonas grandonas, não. Uma mesinha bem discretinha. Tem essa e essa. Eu vou pegar essa daqui, porque eu achava bonitinha. Eu vou copiar a cor daqui. Vou vir em decorações. Todas. Ou será que eu posso vir aqui em decorações? Plantas, né? Porque aí eu já vou direto pros vasos, que já facilitam o meu processo, né? Eu posso pegar este vaso aqui. O problema é que como eu desativei a guinipéz, ele não vai ficar ali certinho, né? Temos também esses vasos novos que chegou aqui, ó. Tem esse que também é muito bonitinho. Eu quero botar uma costela de adão aqui, gente, ó. Não dá pra pôr costela de adão não, meu Deus. Vixe, eu vou ter que botar aqueles vasos mais antigos mesmo, porque o que eu quero botar não tá dando. Eu vou botar esse aqui, então, ó. Beleza. Vou pintar ele aqui, ó. Bota essa corzinha aqui. Bota essa corzinha aqui. E beleza, gente. Pintei. Tá. Seguinte, ó. Eu acho que o corredor em si, eu acho que não tem necessidade da gente lotar de coisa. Então, eu acho que tá legal. Essa mesinha aqui no fundo. Aqui nessa parede, se você achar necessário, você pode botar algum quadro. Eu vou botar um quadrinho aqui só pra dar uma preenchida aqui nessa parede que eu tô sentindo que ela tá um pouquinho vazia, tá? Então, eu vou botar um quadrinho aqui. Essas pessoas aqui. Que beleza. Pronto. Então, eu acho que o corredor a gente já finalizou. Aqui, eu não aconselho botar quadro, senão vai ficar muito grudado com a porta e vai ficar muita coisa num cantinho só, porque já tem a mesa com o vasinho aqui. Então, essa parede aqui, se você tiver incomodado com ela, você pode talvez jogar a porta um pouquinho mais pra cá, deixar a porta mais pra cá e aí fica como se fosse uma... Fica mais preenchido, né? Eu vou botar a porta, inclusive, um pouquinho mais pra cá. Aqui, isso. Vou deixar a porta mais pra cá. Deixa eu botar mais um pouquinho. Aqui, ó. Isso. Beleza. Aqui nós fizemos, né? Nosso corredor. Agora, vamos ir pra cozinha, tá? Essa cozinha aqui, gente, eu confesso pra vocês que ela é um pouco complicada de fazer porque ela é apertadinha, né? E quando... Principalmente cozinha. A gente cozinha, eu acho que é um ambiente que tem que ser maiorzinho porque... É um pouco complicado, gente. É complicado de fazer cozinha apertada, tá? Eu vou pegar o... Acho que eu vou pegar esses armáriosinhos clássicos aqui porque eu acho que ele já tá bom aqui, sabe? Então, vamos ver. Como que eu vou fazer a cozinha? Deixa eu definir certinho onde que eu quero que seja cada coisa aqui. E se eu fizer... Ai, pera. Deixa eu definir certinho aqui os negócios. Será que dá pra botar uma mesinha de jantar aqui? Eu acho que eu não vou fazer uma cozinha americana. Eu acho que eu vou fazer uma cozinha mais brasileira. Então, vamos lá. Vou pegar uma mesa aqui. Vou pegar uma mesa. Vou pegar essa mesinha aqui. Vou botar ela bem aqui. Vou copiar a cor daqui. Eu acho que não. Acho que eu vou deixar a base dela da cor que tá. E vou somente mudar a textura de baixo. Vou pegar essa aqui. Aqui é a cor. Eu vou deixar essa aqui mesmo só pra não ficar estourada, né? Beleza. Agora, em cadeiras. Vamos vir aqui em cadeiras. A cadeira que eu vou pegar... Eu vou utilizar esta cadeira aqui, ó. Porque ela não ocupa tanto espaço quanto as outras. E eu acho melhor a gente fazer, né? Uma cozinha mais apertadinha porque ela não tem muito espaço disponível, né? Então, vamos lá. Pinta aqui. Pinta aqui. Pinta aqui. Pinta aqui. Pinta aqui. E se eu virar ela pra cá? Aqui, ó. Se eu virar ela pra cá, a gente já consegue ganhar mais um espacinho. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar ela o máximo que dá pra jogar pra cá. Isso. Joguei essa mesinha bem aqui pro cantinho. Beleza. Aí, o que é que dá pra fazer? Eu acho que eu vou vir em iluminação. Deixa eu ver aqui, né? Se dá pra fazer o que eu quero fazer ou se é melhor deixar do jeito que tá, né? Que tem essa questão. Eu queria botar... Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar essa luz daqui e vou botar ela aqui, ó. Tipo, como se ela estivesse exatamente em cima aqui, ó. Da mesa. Isso. Isso. Decorações. Agora, eu vou botar aqui em cima da mesa, né? Porque tem que ter um negócio em cima da mesa, gente. Tem que ter uma decoraçãozinha em cima da mesa que é importante, né? Vou pegar alguma coisinha aqui. Aqui, ó. Vou botar esse vasinho aqui, ó. Porque eu gosto dele. Achei ele bonitinho. Pintar aqui. 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 Aqui eu gosto de pintar de preto. Aqui eu vou botar um quadro nessa parede porque ela não precisa ficar vazia, né? Beleza. Agora aqui, ó. Vamos começar a colocar os eletrodomésticos, né? Armários. Eu acho que aqui eu vou botar um balcão porque se eu botar um armário aqui ele vai já bloquear a janela ali, né? E eu acho que isso não é legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui, ó. A minha garganta tá tipo arranhando. Tem um trem aqui que tá me incomodando. Botar essa bancada o mais grudado possível que eu conseguir. Tá. Esse é o melhor que dá. Então, beleza. Aqui. Aqui eu acho que eu vou deixar a pia, né? Acho que dá pra botar a pia aqui. Beleza. Vou botar aqui balcões. Ou será que eu já vou direto pro armário? Eu acho que a gente pode ir pro armário, será? Não, vou fazer o seguinte. Eu vou botar o balcão da... Ah, não. Pera. Se eu botar ali... Não, não. Vou ter que botar primeiro o balcão da... Mas eu acho que... Não sei. Não sei. Não sei. Eu acho que vai ficar melhor se eu fizer o seguinte. Eu vou botar o balcão da gelade... O armário da geladeira aqui. Por quê? Porque se eu botar o balcão, ele vai logo juntar com o outro negócio ali. Só que vai ficar esse vão aqui e não vai ficar legal. Porque vai ter juntado o balcão aqui. No caso, estaria o fogão com o armário. Não sei se tá dando pra entender. Mas enfim, gente. Eu acho que deu pra entender mais ou menos. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar aqui, ó. Aí, nesse daqui, eu vou botar um... Será que eu boto um de micro-ondas? Eu acho que eu vou botar um de micro-ondas. E aqui eu vou botar o balcão da... Do fogão, no caso, né? Botar aqui o balcão do nosso fogãozinho. Beleza? E nesse cantinho aqui, nós botamos uma plantinha daqui a pouquinho, tá? Vamos lá. Aqui. Rosinha. Bem a estérica, né? Pinta aqui. Aqui. Beleza? Aqui tá um pen. Aqui. Pinta aqui. 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 E pronto. Vamos vir agora em... Eletrodomésticos. Vou botar esse fogão aqui. Que brincadeira, gente. Deixa eu ver. Eletrodomésticos. A gente pode fazer aqui. Eu vou botar essa geladeira aqui. Dá pra botar geladeira aqui dentro? Eu acho que dá, né? Eu não sei. Eu nem sei se dá. Ah, consegui. Agora o micro-ondas, né? Eu gosto sempre de botar eletrodomésticos mais caros, tá? Gente, eu não acho muito bonito as geladeiras mais baratinhas, não. Eu acho que vale mais a pena você trabalhar mais um pouquinho e comprar uma geladeira bonita do que comprar aquela que é toda branca, sabe? Eu aconselho vocês a trabalharem, juntarem mais dinheiro e comprar essas daqui que elas são mais bonitinhas, tá? Um conselho que eu dou pra vocês. Beleza. E aqui esse vídeo dá pra deixar ele mais escurinho? Sei lá. Não, deixa ele branquinho mesmo. E aqui? Será que dá pra apertar de branco? Não, fica um pouco estranho. Deixa eu deixar as teclas cinzas. Assim. Ah, gostei, gostei. Aqui, será que eu posso deixar também branquinho? É, eu vou deixar os puxadores assim branquinhos. Eu acho que ficou mais... Sei lá, eu gostei mais. A pia eu vou deixar aqui também, né? Beleza. Agora vamos vir em eletrônicos. Ah, não. É eletrodomésticos. Vamos vir aqui em fogão. Eu vou botar esse fogão aqui. Provavelmente isso daqui vai encarecer bastante o preço da casa, mas se você quiser deixar ela mais baratinha, caso você esteja começando no jogo agora, é só você colocar eletrodoméstico mais barato. Esse fogão aqui, por exemplo, ele é 2.800. Você pode tirar o balcão e botar esse fogão aqui, no lugar de tudo que é 300. Ou seja, eu tô botando um extremo mais caro aqui pra ficar mais bonitinho, mas se você quiser economizar, tem muitas coisinhas aí que você pode fazer que vai economizar bastante. Eu queria botar uma parede aqui, ó. Só como não tem Game Pass, né? Porque eu desativei, aí ainda complica um pouquinho nessa situação. É sobre... Aqui, ó. Agora eletrônicos. Eu quero uma coifa. Eu quero botar uma coifa em cima do meu fogão. Deixa eu ver as coifas aqui. Acho que eu botei essa aqui mesmo. Volta pra cá, minha filha. Aqui, pronto. Branco, né? Jogo branco aqui. E é isso, pronto. Beleza? Decorações todas. Jardim. Um. Aqui. Aqui. Botar essa plantinha aqui, ó. Aqui. Aqui eu vou pintar dessa corzinha aqui. Tá, beleza. E assim ficou a nossa cozinha. Tipo assim, ficou compacta, mas é porque não tem Game Pass. Então a gente se vira com o que tem. Mas eu acho que pra uma cozinha que não tem Game Pass, e por ser um cômodo mais apertadinho, eu acho que ficou legal, tá? A gente vai botar uma cortina aqui também, ó. Cortininha aqui. Cortininha aqui, porque, né? Não sei se a pessoa que tá morando aqui vai querer ter privacidade. Mas eu percebi agora que eu esqueci de uma coisa que é mega importante. E o que que eu vou fazer? Ah, não. Pera, eu acho que... Eu vou testar primeiro, gente. Pera aí que eu vou ter que fazer um teste de um negócio. Aqui, ó. Se eu quiser cozinhar um negócio. Pegar ingrediente. Aqui. Se eu quiser cozinhar. Ah, tá. Então, beleza. A gente já tava esquecendo que tava faltando um balcão aqui, ó. Mas se você quiser cozinhar, você pode apertar aqui. E cozinha. Se você quiser, pode apertar aqui. Então, você pode reutilizar esse balcão aqui pra cozinhar. Então, tranquilo, gente. Dá pra usar a cozinha normalmente. Ela é totalmente funcional. Beleza. Agora, vamos fazer o banheirinho, gente. Eu quero fazer o banheiro agora. Vamos vir em encanamento, né? O banheiro é bem básico, gente. Porque você é um banheiro bem apertadinho. Não tem muito que a gente possa fazer, ó. Eu vou botar aqui esse box aqui, que eu acho ele muito bonitinho. Vamos já começar. Vamos começar. Peraí. É esse? Ou será que eu boto esse daqui? Eu acho esse aqui bem bonito também. Só que esse daqui... Ah, esse aqui tá legal. Esse aqui tá legalzinho. Vou deixar esse mesmo que eu gostei. Aqui, ó. O chuveirinho. A gente bota um branquinho, né? Os azulejos aqui. Vamos meter um branquinho aqui também. E pronto, gente. Beleza. O box tá bonito dessa cor, ó. Gostei. Ali em cima, ó. Eu vou botar uma janelinha aqui em cima, ó. Janelinhas. Vou botar uma janelinha bem aqui. Só porque banheiro precisa ter ventilação, né? Por mais que a gente esteja em jogo, a gente tem que pensar também na ventilação do negócio. Então, vou botar uma janelinha ali em cima. Tá. Agora vamos mexer na parte da pia e do vaso, né? Vamos vir aqui em encanamento de novo. Ó, uma coisa importante, ó. A porta do box, ela tá aqui. Ou seja, ela vai abrir pra cá. Então, aqui não dá pra gente botar nada porque tem que ter abertura pra gente entrar no box. Então, o vaso, ele não pode ficar aqui porque senão ele vai ficar exatamente na frente da porta. Então, nós vamos botar o vaso neste lado aqui, tá, pessoal? Porque senão vai tapar a abertura da porta. A cor do vaso tá legal. Eu não irei fazer nenhuma alteração. Ó, tá legalzinha a cor dele. Eu gostei do jeito que a cor dele tá. Então, eu irei manter do jeito que tá. Vamos vir agora em balcões, né? Balcões. Aqui, aqui. Vamos botar um balcãozinho aqui do lado, ó. Dá pra fazer também um trenzinho maiorzinho aqui, ó. Só que aí dá uma certa atrapalhadinha por conta, né? Do negócio ali. Dá pra fazer uma coisa que eu também acho... Ah, eu acho que eu vou fazer isso mesmo, ó. O que é que eu vou fazer, gente? Eu vou botar a porta do banheiro aqui, em vez de deixar aqui no corredor. Esse vaso aqui, eu vou jogar ele aqui pro cantinho, tá? Por quê? Porque a porta, ela vai abrir pra cá, ó. E aí, vai ficar melhor aqui. Eu acho que fica mais legal na parte da divisão ali, sabe? A porta não vai atrapalhar muito a locomoção ali, porque ela vai fechar certinho ali na parede, tá? Vamos vir aqui em encanamentos. Vou pegar esta pia aqui, porque eu acho ela muito cara de banheiro. Eu acho ela muito bonita. Eu vou copiar a cor da pia da cozinha. Só que aqui eu vou dar uma escurecidinha na pia, tá? Na torneira, no caso. Decorações, espelhos. Vamos pegar um espelhinho, né? Como não tem o Game Pass aqui, vou ter que pegar um espelho menorzinho. Eu gostaria de botar um espelho cobrindo toda a parede, mas isso não... É possível, né? Infelizmente. Aqui, eu vou trocar essa luz aqui, eu vou tirar, vou tirar essa luz aqui. E vou botar esta luzinha aqui, vou copiar a cor dessa daqui, copiar a cor dessa daqui. Apaguei aqui, ficou escuro. Então, nós vamos botar outra luz aqui no box pra dar mais uma clareada no ambiente, ó. Beleza, clarinho, bem iluminadinho, bonitinho. E aqui nessa parede vazia, ó, como não dá pra botar nenhuma decoração, você pode botar um quadro. Porque quando a porta estiver fechada, você vai conseguir ver o que tem aqui dentro, ó. Você vai conseguir ver o quadro ali quando você estiver com a porta do banheiro fechada. E assim eu decoraria o banheiro, tá? Agora vamos ir para o quartinho, o quartinho. Vamos fazer esse quartinho aqui. Vamos começar por cama. Como a casa é pequena, gente, eu acho legal pelo menos ter uma cama de casal, porque eu acho que conforto é importante. É igual meu quarto aqui da vida real. Ele é pequeno? É pequeno, mas tem cama de casal, porque eu gosto de conforto, né, gente? Enfim, vamos lá. É, eu vou pegar essa cama aqui, será? Eu gosto muito da cama de casal. Aí eu acho que não vai dar, viu, gente? Porque o quarto, a cama, ela... Hum... Eu não sei o que faça assim, né? Ixi, pera lá. Vamos pensar. Tá, eu tive uma ideia. Vou botar uma cama de casal, só que eu vou botar ela no canto. Não é muito legal botar a cama no canto, gente, porque eu acho que, sei lá, eu acho que não fica muito legal. Mas eu vou tentar fazer uma coisa diferente aqui e eu acho que pode dar certo, tá? Vou fazer o seguinte, vou botar isso aqui. O forro, eu vou deixar ele nessa corzinha aqui. Beleza, ó. Nós vamos fazer um mini armáriozinho aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. A porta, eu vou jogar ela de volta pra cá, pro quintil que ela estava, né? Aqui, eu vou botar uma parede, ó. Uma parede cobrindo tudo aqui. Ou será que eu boto ao contrário? Eu acho que eu vou fazer ao contrário, ó. Tira aqui. A parede, eu vou botar ela aqui. Essa luz, ela vai sair daqui. Vamos botar outra luz dessa aqui dentro, ó. Vamos pegar uma portinha pro nosso closet, né? Pegar essa portinha aqui. Beleza? Aqui, nós vamos pintar aqui, ó. Pinta de rosinha aqui. 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 Tá? Vamos vir aqui em armazenamento. Armazenamento, né? Vou botar aqui um negocinho de roupa. Eu vou botar esse aqui porque eu acho ele mais bonito. Mas se você não tiver muito dinheiro, você pode optar por esse coloridinho aqui, tá? Vamos tirar aqui. Né? Bota aqui. Pinta aqui de branco. Vou pintar essas roupas dessa cor aqui, né? E beleza, ó. Pronto. O quarto tá um pouquinho escuro, mas nós vamos mexer nessa questão daqui a pouco, ó. Aqui. Esse quarto, ele precisa ter janela, né, gente? Todo quarto precisa ter janela pra ventilação. Então, nós vamos adicionar janelas aqui. Eu vou adicionar uma janelinha aqui e outra janelinha bem aqui, tá? Vamos pintar aqui, ó. Pinta aqui. Pinta aqui. Aqui, eu já acho que dá pra gente botar uma cortina daquela que vai do chão até o teto. Tipo essa daqui do meu quarto, ó. Cortinas. Pegar aqui. Pegar aqui. Bota aqui. E bota uma aqui também, ó. Essa daqui, o problema é que ela vai atrapalhar na cozinha, né? Então, não vai dar. A gente tem que pensar também nos outros cômodos. Vamos botar essa aqui mesmo. Tá. Beleza. Vamos pegar um tapetinho. Eu vou pegar esse aqui porque é só botar ele aqui, ó. Vai ficar bem aqui na frentezinha da cama. Isso. Vamos botar um quadro, ó. Pega aqui. Bota um quadrinho aqui. Armazenamento, né? Ou armários. Eu acho que armazenamento é isso mesmo. Armazenamento. Aqui. Vamos ter que botar alguma coisa. Talvez uma mesinha pra uma decoração. Ou alguma outra coisa. Eu vou botar uma cômoda aqui só pra dar um negócio diferente. Se bem que... Não. Eu não vou botar a cômoda aqui porque ela vai atrapalhar muito a passagem aqui. Então, ao invés de botar uma cômoda, eu vou vir em mesas. Vou pegar uma cabeceira, uma mesa de cabeceira, né? Vou pegar essa mesa de cabeceira aqui. Vou botar aqui. Beleza. Vou vir aqui em decorações. Plantas. Vou botar um vasinho aqui em cima. Vou botar este aqui. Pinta aqui. Pinta aqui. Pronto. Beleza. Aí, beleza. Pessoal, deixa eu ver como é que tá a distribuição de cômodos aqui. Tá. Beleza. Vou vir em iluminação. Eu vou pegar outra luz dessa. Vou botar uma aqui. Essa luz eu vou tirar ela daqui. Vou botar outra aqui. Bem aqui no meio central da cama. Vamos ver se vai dar uma certa clareada. E se precisar, a gente bota mais. Beleza. Eu vou botar... Eu ainda acho que tá um pouco escuro, gente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa daqui. Vou botar aqui. Aí, eu boto outra aqui. E outra bem aqui no... No meio não vai dar muito certo, hein. Vou botar aqui, ó. Aqui será? Porque essa daqui eu posso jogar ela bem aqui pro bordinha. E aí, fica meio que alinhadinho. Beleza. Tá. Aí, agora, gente, eu vou... Vim aqui em iluminação. Vou pegar essa luz aqui. Vou botar ela aqui. Eita, olha a cama atravessando ali. Vamos ver. Se dá pra gente fazer alguma coisa ali, gente. Nessa parte. Porque não era pra estar atravessando aqui. Não, essa querida, né. Eita, meu Deus. Pera aí. Tira aqui. Tô me concentrando. Minha mesinha. Você vai ficar bem aqui no cantinho. Tá. Pronto. Isso aqui, gente, eu gosto de botar pra regular a luz de um cômodo quando tem algum lugar que tá um pouco escuro no chão. Ó, eu vou botar aqui. Isso encarece bastante, tá, gente? O preço do negócio, mas... Eu acho necessário, sabe? Eu acho necessário. Pronto. Agora já deu uma certa clareada. Tá. Aqui neste cantinho vamos botar um vaso, tá? Decorações. Plantas. E eu quero botar... Uma costela de ador. Mas eu vou botar essa daqui. Porque eu acho que aquela ali com manchinha branca não vai ficar muito legal, não. Vou botar aqui. Aqui. Joga essa cor aqui. Aqui. Pinta aqui. Beleza. Prontinho. Iluminação. Neste quadro aqui em específico, eu quero botar um negócio aqui em cima, que é isso aqui, ó. Vou botar aqui. Pinta aqui de branquinho. E manter a cor que tá atualmente. Beleza. Aqui você pode botar coisas também. Pode botar mais quadros ou prateleiras. Mas eu vou deixar vazio porque eu gostei do jeito que tá. Eu não gostaria de ter uma parede muito cheia aqui, não. Mas se você achar que fica legal, você pode encher mais ali também, tá? Aqui é o quarto, né? Aqui o banheiro. Tá. Agora falta a nossa salinha de televisão. Seguinte. Vamos vir em conforto, né? Vamos já definir o sofá que a gente vai querer. Gente, eu gosto muito de usar esse sofá aqui quando eu vou fazer uma casinha a estéreo, tá? Gente, eu acho que ele fica bonitinho. Vamos vir aqui em mesas. A mesa que eu vou botar. Eu vou botar uma mesa nova que chegou. Cadê ela? Eu acho que eu vou botar esta mesinha aqui, tá? A gente vai pegar esta mesa aqui. Vamos jogar ela aqui. Vamos vir em eletrônicos. Vamos vir aqui. Vamos pegar esta televisão de parede aqui. Vamos botar ela aqui. Vamos pintar isso aqui. Desta corzinha aqui. Aqui a gente bota branquinho no pezinho também. Só que a gente tem que modificar a textura, né? Aqui eu vou botar esse tomzinho aqui. Esse tom aqui. Agora vamos procurar aqui, né? Dá esse aqui. Pedra de branco aqui. Beleza. Isso, garoto! Agora vamos vir aqui em todas. Vamos botar algumas coisinhas em cima da mesa. Eu vou botar somente alguns livros, né? Cadê o livro que eu quero? Eu quero um livro específico. Eu não sei onde é que ele está. Eu acho que eu já passei porque ele é bem baratinho. Aqui eu achei. Aqui normalmente ele sempre fica no início, né? Aqui. Agora a gente vai vir em vasos, né? Vamos procurar um vaso aqui. Eu quero este vaso aqui, ó. Procurar aqui. E se fazem aqui, bota aqui. Pronto. Aqui. Joga essa cor aqui. Aqui. Joga essa cor aqui. Beleza. Aqui. 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 Prontinho. Isso. Aqui. Essa cor. Aqui. Essa cor. Aqui. Essa cor. Essa aqui eu acho que eu vou mudar. Vou botar essa aqui. Beleza? Tá. Agora. Vamos pegar mais quadros, né? Nada de paredes vazias nesta casa. Quero paredes com muitos quadros. Nas plantas eu vou pegar esta plantinha aqui e vou botar neste cantinho aqui. Isso se ela quiser ficar aqui, né? Porque é difícil botar planta em lugar sem ter que me pede, gente. É complicado. Não vou negar. Aqui já dá pra botar cortina. Eu acho. Quer ver que não vai dar, gente? Você me vai dar uma vazadinha pra fora? Eu acho que vai dar. Cortinas. Aqui dá, minha querida. Nossa, mas fica feia, não. Vou botar essa aqui mesmo. Aqui neste cantinho tem que ter um vazio também, ó. Porque a porta vai abrir pra cá. Então aqui cabe um vazio, né? Então vamos botar aqui. Ou um vazio. Ah, vou botar outra coisa aqui. Não vou botar vaso, não. Vamos vir aqui. Eu vou botar, gente, aquele negocinho de guarda-chuva. Cadê ele? Que é tipo assim, ah, entrou, tá chovendo, bota o guarda-chuva ali. Eu acho que vai ficar mais fofinho, sabe? Cadê o bendito do trem de guarda-chuva? Provavelmente ele já passou e vocês viram, só que eu não tô vendo, gente. Pera aí, tem que procurar com calma. Aqui, achei. Eu acho esse trem tão caro, gente. Aqui. Tá, vai pinto. Eu acho que tá... Isso aqui eu vou deixar dessa cor aqui. Esse aqui. Tá. Branco. Tá, beleza. Aqui vamos botar em outro quadro, será? Ou será que não tem necessidade? Vamos ver. Eu acho que aqui pode ficar outro quadrinho também. É, gostei, gostei. A sala, beleza. Ela tá assim, né? Eu acho que a gente pode tirar essas duas luzes daqui por enquanto. Vamos vir em iluminação. Vou botar esta luz aqui, ó. Eu acho que ela clareia bem o ambiente. Pintar aqui. Pintar aqui. Tá? Clareou bastante, né? Então, não vai precisar botar mais luz. Só que eu vou botar mais uma luz em um lugarzinho que é na entrada. Aqui, ó. Aqui. Botou aqui, botou aqui. Eu acho que é isso, gente. Essa sala aqui, ela não tem muito pra fazer. Ela já é uma sala que... Não tem muito... Muita coisa pra pensar, sabe? Não tem muita coisa pra gente enxotar em algum lugar. Porque ela já tá bonitinha do jeito que tá, ó. Simples, básico. Só que ficou muito bonitinho. Só vamos dar um negócio aqui que tá me incomodando um pouquinho, ó. Que é a cor disso aqui, ó. Isso aqui. Botar outro aqui também. Tá, pronto. E prontinho. Vamos ver como é que ficou a nossa casa. Ela custou 31 mil. Eu acho que o SpeedBud, ela custa os 4 mil. Ah, foi uns 26 mil, 27 mil mais ou menos, tá? Então, se você quiser copiar essa decoração, você vai ter que juntar uns 26 mil, 27 mil. E se você já não tiver a casa, né? Se tiver que construir a casa também, vai ter que juntar uns 30 e poucos mil. A fachada. Eu não mudei nada, até porque eu intuí ter a decorar a casa. E ela já é decorada por fora. Então, não tinha motivos pra decorar a parte de fora dela. Aqui, ó, pessoal. Essa daqui é a nossa salinha, ó. Olha que bonitinha que ficou. Ficou simples, ficou básica. Inclusive, tem outra coisa que eu faria que eu vou mostrar pra vocês no finalzinho do vídeo, ó. Aqui, muito bonitinho, muito legal. Aqui, a cozinha, ó. Ficou compacta, mas dá. Teve espaço pra tudo, ó. Teve espaço pra mesa aqui. Teve espaço pros armários, ó. Tudo certinho, tudo bonitinho. Aqui no... Cadê o banheiro? Ah, já tinha confundido o lugar que a porta ficava, ó. O banheiro. Ah, ele tá abrindo pra fora. Vou botar ele pra abrir pra dentro, peraí. Aqui, ó. Pia, vaso. Aqui, ó, o box. Abre direitinho, ó. Tudo certinho, beleza. E beleza. Agora vamos vir aqui pro quarto, ó. O quarto aqui tá a caminha. Aqui tem uma mesinha de cabeceira, ó. Aqui tem um closetzinho, um mini closet, ó. Bonitinho, fofinho. Aqui, dá pra você botar algumas coisas na parede se você quiser. Só que eu optei por não colocar. Porque na minha visão não tinha necessidade, né. Vamos mudar a porta. A gente já tá abrindo pra... Acho que eu tenho que botar ela aqui, ó. Isso. Agora eu acho que ela vai abrir pra dentro, né. Em vez de abrir pra fora. Só que aqui, ela vai abrir pra lá. É isso aqui que eu quero. Beleza. É isso aqui que eu quero. Pronto. Uma coisa que faltou colocar, gente. Eu acho que eu senti falta é de... Acho que é Roda Pé que chama. Deixa eu ver esse. Eu queria um mais básico, sabe. Eu não queria um muito cheio de negócio, não. Esse aqui, ó. Pequenininho e basiquinho. Ó, vamos botar ele aqui. Aqui, 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 aqui. Tá, aqui. Nem precisa colocar porque ali não aparece a parede aqui. Aqui, 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 aqui. Aqui. E, ó. Beleza. Aqui já foi, aqui já foi. Agora o banheiro. Prontinho. Vamos ver agora, né. Vamos ver. E, olha, a gente já deu uma cara nova aqui, ó. Ficou muito bonitinho. Gostei. Então, gente, é assim que eu decoraria essa casa se eu fosse decorar, tá bom? Então, pessoal. Esse aqui é o vídeo pra que vocês tenham gostado. Se vocês gostam, deixa aqui o like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal. E falou aí. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Falou, pessoal! Tchau, tchau. Tchau.